O programa Alesc Sustentável, que desenvolve ações de sustentabilidade e de gestão ambiental nas sedes da Assembleia Legislativa, promoveu uma capacitação com os profissionais que trabalham no setor de serviços gerais e zeladoria. De acordo com o gestor do programa, Marcelo Lube, o objetivo é reforçar os cuidados com a destinação correta dos resíduos sólidos produzidos nas dependências do Parlamento. A nossa função e o nosso objetivo principal era lembrar apenas essas pessoas que trabalham já há muitos anos aqui dentro da Assembleia, por uma firma terceirizada, que eles já fazem o trabalho. Eles só precisam entender do benefício que isso causa na área social, para a economia da cidade principalmente, porque esse resíduo que eles estão nos ajudando a separar é encaminhado para o ecoponto em Florianópolis e é revertido no financeiro dessas pessoas que fazem a triagem lá nesse ecoponto. Outro tema discutido na capacitação foi o programa Pedalesc, que será reimplantado na sede do Parlamento para incentivar os servidores a utilizarem bicicletas em seu deslocamento diário. Vai ter bicicletário, vai ter escaninhos para as pessoas da zeladoria colocarem seus pertences, vão ter banheiros femininos e masculinos para eles trocarem de roupa e se quiserem vir trabalhar de bicicleta para evitar de colocar a questão do carbono zero na atmosfera, quando vêm de carro, de Uber ou de ônibus, seriam também muito bem-vindos e a gente quer passar esse benefício para essas pessoas que nos ajudam na logística da Assembleia Legislativa.